E o time de Narnia ataca novamente O camisa 10 e o camisa 9 Vai! Independente de quantas piranhas pegam Não tem jeito Sempre tem uma que a gente vai gostar mais Sempre tem uma que a gente vai dar uma atenção maior, tá ligado? É um bagulho de conexão, né? Não sei, cara Essa é nova, pô Ela é minha favorita Ela é minha predileta Ela é minha favorita Ela é minha predileta Só ela me compreende Ela me completa Só ela me compreende Ela me completa É conexão de peru e xereca 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 Não sei como é que eu fui me apaixonar por ela Logo eu cachorrão caçador de cadela Não sei como é que eu fui me apaixonar por ela Logo eu cachorrão caçador de cadela É conexão de peru e xereca É conexão de peru com xereca É conexão de peru com xereca Eu e ela é conexão de peru com xereca Vai, vai, essa conexão de peru com xereca Então solta aí GMCK Aquele pontinho que fica na sua mente Então solta, se liga, é novinha, joga o bumbum pro ar E aqui a putaria rola, solta com GMCK Ela é minha favorita Ela é minha predileta Ela é minha favorita Ela é minha predileta Só ela me compreende, ela me completa Só ela me compreende, ela me completa É conexão de peru e xereca 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 Não sei como é que eu fui me apaixonar por ela Logo eu cachorrão caçador de cadela Não sei como é que eu fui me apaixonar por ela Logo eu cachorrão caçador de cadela É conexão de peru com xereca É conexão de peru com xereca Eu e ela é conexão de peru com xereca É conexão de peru com xereca Então solta aí GMCK Aquele pontinho que picaram a sua mente Então solta, se liga, é novinha, joga o bumbum por ar E aqui a putaria rola, solta com GMCK Bagulho dois, vambora!